Bom senhoras e senhores, observem que galo lindo, que frango sensacional, alinhado, muito bonito, na feira livre do Álvaro Henrique, esse é lindo demais, meu pai, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, desse dia 4 de novembro de 2021, vídeo totalmente dedicado a aniversariante do dia Terezinha, do canal Apaixonados por Plantas, Goiânia, Goiás. Lindo como esse, aqui na feira do Álvaro Henrique não aparecerá jamais, valeu Jesus.